Boa noite, a gente começa o RJ2 desse sábado falando sobre a Copa Rio Sul de Futsal. Entramos na reta final do maior torneio da modalidade no interior do estado. Duas equipes já garantiram vagas nas semifinais. Jogando em casa, a Piraí venceu Barra Mansa com autoridade e avançou na competição. De um lado, confiança. Confiante, o trabalho foi feito, a gente trabalhou forte durante a semana. Da mesma forma que eles ganharam mais, a gente pode ganhar aqui também. Do outro, cautela. Trabalhamos sério a semana, no caso, para chegar agora em pouco que a gente trabalhou. No jogo de ida, a Piraí venceu Barra Mansa por 9 a 4 fora de casa e ficou mais perto da semifinal. Agora, em vantagem, precisa de um empate para se classificar. Já Barra Mansa precisa de uma vitória, até mesmo na prorrogação, para passar de fase. E foi Piraí de Azul que tomou conta das ações ofensivas. Barra Mansa se segurava na defesa e apostava nas finalizações de média e longa distância. E aos poucos, os visitantes foram se sentindo em casa. Só que o primeiro tempo terminou mesmo com o placar em branco. Equilíbrio que persistiu no início da segunda etapa, com as duas equipes desperdiçando chances, aumentando a tensão em quadra e nas arquibancadas. Até que, enfim, o grito de gol ecoou no ginásio. Luan achou o canto e abriu o marcador para Piraí. Em desvantagem, Barra Mansa teve que correr atrás. Mas esbarrou na falta de pontaria e num goleiro inspirado. Fez a diferença, né? Algumas boas defesas ali no começo do jogo, no segundo tempo também. Paciente, Piraí esperou o momento certo para dar o bote. Com goleiro linha em quadra, Barra Mansa perdeu a bola e acabou levando um contra-ataque mortal que Luan mandou para as redes. O segundo dele. Usando a mesma arma, foi a vez de Russinho marcar. 3 a 0. D fez o quarto e fechou a conta. Fim de jogo, Piraí classificada 4, Barra Mansa 0. Foi um jogo meio truncado, né? O primeiro tempo foi um jogo meio pegado dos dois lados. Mas a gente sabia que quando tivesse o primeiro gol, os outros gols ia sair naturalmente. Então foi assim, mas Piraí é meio sofrido mesmo. Mas a gente conseguiu fazer os gols aí e graças a Deus saiu com a classificação. Infelizmente, numa bobeada de marcação, a gente tomou o gol e com esse gol que a gente tomou a gente precisou se expor um pouco mais porque a gente precisava da vitória. Então quando a gente se expôs, acredito que tenha sido isso o fator de tomar os outros gols. Duas vezes campeã da competição, Piraí vai enfrentar nas semifinais 3 Rios, dona também de dois títulos do torneio, vencedora da última edição da Copa. O primeiro jogo é lá em três dias, né? Vamos tentar fazer um bom jogo lá. A gente vai decidir em casa, com o apoio da nossa torcida. A gente espera fazer dois bons jogos e chegar a mais uma final da Copa.